E neste domingo, às 16 horas no Beira-Rio, Internacional e Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo pesado, um jogo difícil para os dois lados, tanto para o Santos como para o Internacional. Internacional que vai ter a volta de alguns jogadores e o Santos que não vai ter Soteudo, não vai ter Jean Lucas e não vai ter João Paulo. Mas tem a volta de Camacho e de Tomás Rincon. Esses dois estão voltando a cumprir a suspensão no último jogo contra o Bragantino. O Soteudo que foi punido com dois jogos pela expulsão no jogo contra o América e vai cumprir esse jogo contra o Internacional. É um jogo pesado, é um jogo difícil, como eu disse aí, tanto para Santos como para Internacional. Até mesmo pela pressão do momento que se encontra esses dois times. O Santos na zona de rebaixamento e o Internacional ali, como eu digo aqui sempre, no barranco trincado. Se o barranco afastar, cai. E aí o Internacional vai ter que tomar o cuidado dele. Já teve jogos hoje, jogo que ajudou para o lado do Santos, que foi o empate do Goiás com o Cuiabá. 1x1 e tivemos a vitória do Bahia 2x0 sobre o Fortaleza. Bahia dá uma escapadinha, dá uma respirada e joga a bomba na mão de... Lembrei até da música, a bomba, olha a bomba. Jogou a bomba na mão do Vasco, do Santos, do Cruzeiro e como se diz, se viram vocês aí. E vai ter que se virar, vai ter que se virar. Amanhã vai ser esses três jogos no mesmo horário, no mesmo... Simultaneamente ali, pô, para estar todo mundo de olho de um lado e do outro está ali acompanhando. Vamos aguardar e esperar. Eu acredito num jogo bom, num jogo, como se diz, os dois talvez procurando sim atacar e quem sabe buscar o gol. Se for pelo jeito que o Santos vem jogando dos quatro últimos jogos para cá, incluindo na derrota para o Bragantino, eu acredito que vai ser um bom jogo sim. E quem sabe aí o Santos com chance também de vencer o Internacional lá no Beira Rio, que seria legal, seria maravilhoso para o Santista. Vamos aguardar, vamos esperar aí. Quem sabe aí uma vitória do Santos seria muito importante para o Santos. Seria até para desanimar um pouco os secadores, porque tem muitos secadores por aí que, olha, está com o olho assim, desse tamanho assim, e não vê hora que isso daí aconteça. Vamos torcer muito, temos que ter corrente. Santistas têm que fazer a corrente para frente para que isso não venha acontecer. Claro, vamos torcer muito. O Santos que deve entrar em campo. O Santos tem dúvida, acho que nem o Marcelo Fernandes ainda tem definido o time que vai entrar amanhã. Eu acho que, eu acredito que ele vai passar a noite em claro, estudando, analisando, vendo o jeito que o Internacional joga, como que ele vai fazer. Mas deve ser mais ou menos por aí. Com, também se eu não acertar essa escalação aí, pelo amor de Deus, pode parar, pode parar. Vladimir, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga e Kevison. Eu acredito que até aí está tudo certinho. Até o Tomás Rincon, de volante ali, está tudo certinho. Acredito que vai ser isso daí. Aí depois tem Dodi, ou Rodrigo Fernandes, ou Nonato, ou Camacho. Ou Camacho, não podemos dispensar o Camacho. E Lucas Lima. E lá na frente, Max Silveira, Mendoza, ou Patati, ou Furti. E Marcos Leonardo. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Mas se eu não acertar também, pelo amor de Deus, pode parar, pode parar. Mas, na minha opinião, eu entraria com o Max, como foi no jogo contra o Bragantino, que ele fez um bom jogo ali no primeiro tempo, enquanto ele esteve em campo. Ele teve um bom jogo. E entraria com o Rodrigo Fernandes ao lado de Rincon. O meu time seria esse. Vladimir, Joaquim, João Basso e Dodô. Lucas Braga e Kevison. Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes e Luca Lima. E lá na frente, Max Silveira e o Marcos Leonardo. Eu guardaria o Furti, o Mendoza, Patati. Esse pessoal aí, com todo carinho no banco para o segundo tempo. Porque é jogo para cinco substituições. E cinco substituições que tem que entrar e dar resultado. Se estiver ganhando, ou se estiver empatando, ou se estiver perdendo. Mas tem que entrar bem no segundo tempo. E o Santos tem essas peças que podem ajudar no segundo tempo. O Internacional deve ser esse aí, Rochê, Bustos, Mercado, Vitão e René. Johnny, Arangues, Alan Patrick e Maurício. E lá na frente, Wanderson e Valencia. Tem que tomar cuidado desses dois jogadores aí. Esses três últimos aí. Esses quatro últimos. Toma cuidado com o time do Internacional. Toma cuidado com o time do Internacional. Alan Patrick é cria da vila, é menino da vila. O Maurício gosta de fazer os golzinhos dele. Esse Wanderson parece ser um rapaz muito bom, um marisco. E o Valencia gosta de fazer muitos gols também. Então tem que tomar muito cuidado o treinador, o Eduardo Codê. Temos que estar sempre de olho nesse pessoal. Temos que estar sempre de olho. Porque a gente sabe que o Internacional deu uma capengada na Libertadores. E vem dando umas capengadas dentro do Campeonato Brasileiro. Mas tem tudo aí também para dar uma desafogada aí na tabela do lado deles. Mas quem sabe aí o Santos também possa fazer o papel dele. Que foi como os quatro últimos jogos do Santos. Que o Santos vem jogando bem. Eu acredito. Hoje numa conversa eu e o Nel, um bate-papo. Eu até disse para o Nel. Que se o Campeonato Brasileiro se iniciasse hoje. Esse time do Santos, ele disputaria lá no alto. Ele disputaria lá no alto. Porque esse time não é o time de dez rodadas atrás. Ele é um outro time. Ele foi um time reforçado. O Santos hoje é um time reforçado. A prova é os quatro últimos jogos que o Santos fez. Na mão do Marcelo Fernandes. Que deu resultado. Um time que está procurando gol. Está procurando buscar a vitória. Está com mais confiança. Então tudo isso daí é importante. Apesar da derrota para o Bragantino. Que eu acredito que foi uma derrota. Mas que o Santos perdeu jogando. Buscando gol. Tentando a vitória a todo momento. Então, para mim, hoje, o Santos tem um time bem equilibrado. A única coisa é o seguinte. Como apanhou muito. Beirando essa zona de rebaixamento. Ou dentro dessa zona de rebaixamento. O que acontece? As três vitórias que o Santos teve. Bastou uma derrota para o Santos voltar para a zona de rebaixamento. Porque ele está jogando na pressão. Na pressão. E isso daí que está atrapalhando agora o Santos. Porque se o Santos consegue abrir três, quatro pontos da zona de rebaixamento. Ele pode ter um suspiro para, quem sabe, render muito mais o futebol dentro do campo. Vai apitar o jogo. Paulo César Zanovelli da Silva. Ele é FIFA. Ele é de Minas Gerais. E no VAR. Rodolfo Toschi Marques. Ele é FIFA. Ele é do Paraná. E vai bandeirar. Coisa que eu nem falo aqui. Porque eu digo que o bandeirinho, às vezes, só serve para desapartar briga. Ou para dedar que o cara subiu em cima da bola para olhar se tinha alguém dentro do gol lá na área. Para cruzar a bola. Foi o caso do Soteldo. Aí ele serve. Mas vai bandeirar. O Bruno Rafael Pires. Ele é FIFA. Ele é de Goiás. E vai bandeirar. Felipe Gonçalves Oliveira. Ele é de Minas Gerais. Olha. A CBF. A comissão de arbitragem. O presidente. Ou quem quer que for. Vai ter que tomar cuidado com essa arbitragem agora. Nessas 11 partidas. 10 partidas que está para terminar o campeonato. Vai ter que tomar muito cuidado com as escalas de árbitro. Essa semana, eu vendo o vídeo do pessoal. Vendo os conteúdos do pessoal. Teve uns torcedores que levantou essa tese. Que o Benevenuto contra o Bragantino. Que teve as reclamações de pênalti e tal. Eu não concordei. É uma opinião minha. Mas a gente tem que respeitar. Porque o Claus não foi chamado no VAR. E o árbitro era o Benevenuto. Ele é de Minas. E tem que tomar cuidado. A CBF vai ter que tomar cuidado. Porque aqui o Felipe Gonçalves de Oliveira. Ele é Minas. É de Minas. O Paulo César Zanovelli da Silva. Ele é de Minas. Ele é FIFA, mas é de Minas. Então a CBF vai ter que tomar cuidado disso daí. Porque o Cruzeiro está capengando lá. O Cruzeiro está capengando lá. O Vasco está lá no Rio capengando. Então vai ter que tomar cuidado com essas escalas de árbitro. Vai ter que dar uma olhada nisso daí. Porque, olha, qualquer coisa que acontece vai ter o converseiro. Vai ter os palpiteiros. Vai ter aqueles corniteiros. E vai cornetar. E com razão. E com razão. Porque lá em Minas a gente tem que ser sério e falar. Lá tem Atlético Mineiro, Cruzeiro e América. Então, para quem quer ser... Algum cara que trabalha no futebol, ele tem o time dele do coração. Isso aí é inegável. O cara que trabalha no futebol, seja ele em qual profissão for, ele tem o time dele. E aí? Como é que fica? Então a CBF vai ter que tomar muito cuidado nessa reta final do campeonato com arbitragem. Arbitragem estadual que pode prejudicar o outro que está lá capengando lá no campeonato. Vai ter que tomar muito cuidado a CBF. Porque senão pode dar muito converseiro nesse final de campeonato. Vamos aguardar até amanhã e vamos ver. Torcer muito para o Santos. Quem sabe uma grande vitória lá contra o Internacional. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.